Oi pessoal, tudo bem com vocês? E aí galerinha, como é que vocês estão? Seguinte, será que o Canadá é um país perfeito? Será que não temos problemas por aqui? Será que dá pra gente se sentir 100% seguro? E gente oportunista, tem? Tem picaretas? Bom, nesse vídeo aí a gente vai contar pra vocês o que aconteceu e a nossa opinião sobre isso. É, na verdade esse vídeo é mais um desabafo, talvez um alerta pra vocês. Como a gente sempre foi muito transparente, mostrando tudo o que acontece na nossa vida aqui e a gente tem aquele pensamento sempre do meio copo cheio, né? Aconteceu uma coisa, um episódio bem chato e a gente quer compartilhar com vocês. Com certeza, a gente é conhecido assim por dar foco nas coisas boas porque é o jeito que a gente enxerga a vida, a gente já enxergava a vida assim lá no Brasil a gente não gosta de ficar problematizando ou dificultando pra tentar depois mostrar alguma facilidade mas a gente acredita que a gente dá foco no que é bom porém hoje a gente vai mostrar isso que aconteceu porque também não acontece várias vezes, é um fato isolado mas a gente vai trazer pra vocês aí por esse compromisso da gente compartilhar tudo porque eu acho que todo mundo pode aprender um pouquinho com essa história aí Inclusive a gente Inclusive a gente, né? Mas enfim, o país, você considera o país um bom país pra se morar? O que você acha do Canadá? Não, não tenho dúvida Eu acho que todo dia a gente reafirma isso o Canadá pra gente é um país muito bom, né? Por tudo que ele nos propõe, né? Tudo que a gente consegue ter aqui e o que a gente não tinha muito acesso lá no Brasil, né? De infraestrutura, de poder de compra, de educação de segurança, saúde Mas não é o paraíso, né? Não E assim, nesses quesitos importantes assim tudo em comparação da onde a gente saiu com certeza é muito melhor A gente entende que essa não vai ser a realidade pra todo mundo não se encaixa pra todo mundo, né? A gente contando a nossa história, a nossa vida e você vai tirar a base aí do que servir pra vocês Mas nesses pontos que a Bruna falou aí todos a gente teve um upgrade mudando pra cá Mas nesse vídeo a gente quer falar um pouquinho de segurança, né? No Brasil a gente já teve problema? Algum problema? Não, nunca tivemos problemas com violência Nada Nem assalto Nem furto, nem roubo, né? A gente sempre esteve muito, muito alerta Sabe, assim, pro senso de proteção máxima lá A gente não dava muito vacilo E graças a Deus nunca nos aconteceu nada Eu acho que nem pra ninguém da nossa família Próximo Talvez pra algum amigo ou outro Enfim Não significa que a gente não acha que exista problema Tá falando que nunca aconteceu Graças a Deus Porque a gente sempre tava em alerta Sim Mas enfim Explica pro pessoal o que aconteceu aqui Pra eles entenderem Então vamos lá Semana passada Eu saí com o Joshua Fui no IMCA de Citan A gente já tem vídeo aqui mostrando Como que é lá e tal É um community center Então lá tem biblioteca Lá tem a parte de piscina Que você pode fazer o drop-in Que eles chamam Pagar diário Você paga diário E você pode usufruir da piscina E eu marquei com duas amigas lá Com a Clarissa e com a Lied Também levaram seus filhos Clarissa do Vivendo no Canadá Que vocês devem conhecer Isso E daí a gente foi com os nossos filhos Então nós chegamos juntas Descemos Fomos até o vestiário Nos trocamos Trocamos as crianças E fomos pra piscina Fiquei mais ou menos Uma hora e meia lá Mas como Citan É muito longe de downtown Meia hora de cá Eu decidi sair mais cedo Então eu me despedi delas E fui me trocar Pra vir embora E eu cheguei lá De volta No vestiário E a gente tinha colocado Todas as nossas coisas Dentro dos lockers Dos armários Armários Isso Deixei tudo certinho lá A mochila do Joshua A minha sacola de roupa O carrinho do Joshua Na frente Do armário Ficou estacionadinho ali Padrão Igual sempre faz Sim Igual eu sempre faço Inclusive faço aqui No antigo Repsol No MNP hoje E daí eu peguei a bolsa Eu vi que a bolsinha De fralda do Joshua Tava pra fora Da bolsa Da mochila Mas sabe quando você pega Assim Você nem liga e tal Peguei Troquei ele Me troquei Dei comidinha pra ele Enquanto eu me troco Coisas de mãe E daí na hora que eu coloquei Tudo debaixo do carrinho dele Pra sair Eu falei Tô esquecendo alguma coisa E daí eu senti falta Da minha bolsa A minha bolsa Tinha a minha carteira Tinha a chave do carro Celular Documentos Documentos Tudo Tudo Alberta Health Meu É Depois eu não lembrando Das coisas que tinha Porque daí Quanto mais eu lembrava Mais eu chorava Depois né Mas enfim E daí eu senti falta Da minha bolsa Eu entrei em desespero Não tinha ninguém Tinha só algumas pessoas Assim no vestiário Subi correndo lá Vocês devem estar se pensando Se tava com cadeado Ou não no armário É Não Não tava com cadeado Não tava com cadeado É aí que a gente vai Falar na última parte do vídeo né A gente não costuma Utilizar cadeado Assim Nesses lugares Tem pessoas que usam Tem um monte Que não utiliza Sim E aí que tá O X da questão É Por mais que Esses lugares Eles tem alguns avisos Espalhados pelo vestiário Que eles não se responsabilizam Que eles não se responsabilizam E indicam você colocar Cadeado Cadeado Pra trancar as suas coisas Mas enfim E lá na piscina Você não podia entrar Com o celular Com o bolso Então você deixou Não Eu deixei tudo lá E eu coloquei minha bolsa Dentro da mochila do Josh Fechada É Nem tava visível Assim pra pessoa Na hora que ela abrisse O armário É ver a minha bolsa Você escondeu Dentro da mochila do Josh É E daí eu subi Com o Josh Correndo Chorando É Fui lá Na recepção E daí eu encontrei O Michael O Mike Que é o marido Da Clarissa Pedi o celular dele Emprestado Liguei pro Joel Já desesperada A hora que tocou O meu celular Assim que apareceu O Mike E eu sabia Que eles estavam juntos Eu tinha certeza Que tinha dado Alguma merda Eu só não sabia qual Porque pra Bruna O Mike A gente só troca Mensagem pro WhatsApp Pra estar telefonando Eu falei Ah Bruna Eu nem imaginei Que era o Mike Eu sabia que era você É E daí eu expliquei Pro Joel Que tinha acontecido Ele falou Não Tô indo pra aí Daí ele também já ligou Pro Shud Pro nosso amigo Não É Daí eu mandei uma mensagem No grupo A gente tem um grupo Com os amigos Bem 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 unidos Assim E aí primeiro eu pensei Ok Você tá bem O Joshua tá bem Eu falei O que que levaram Levaram a bolsa Levaram o celular Levaram a chave do carro E todos os nossos documentos Estão dentro Menos passaporte E os nossos PR cards Não tá bem Não Não estou nem andando É Aí eu fiquei imaginando Bom Pode ser pior ainda A pessoa pode ir no estacionamento Procurar o carro E levar o carro também Então eu falei Vá perto do carro Pra pelo menos Saber que o carro Não tá aí Eu corri no carro O carro tava lá Tava lá Aí eu liguei pro meu amigo Tipo o Bruno Aí assim Sabe quando você já Não tinha muito O que explicar Eu falei Bruno O Bruno e a Bruna A Bruna acabou de ser furtada Levaram as coisas dela Eu precisou que você Me empreste o carro Ou que me leve lá Ele falou Não Tô te levando lá Em cinco minutos A gente já tá lá embaixo E aí Eu avisei o Xande Também no grupo Não Na verdade eu falei Que tinha acontecido O Xande falou Então tô indo pra lá Dar uma mão também Isso Daí Aí eu fui na recepção E falei Perguntei Eu falei Olha Acabei de Minha bolsa Acabaram de roubar Minha bolsa Falei desse jeito Stolen E perguntei Se alguém tinha encontrado Tinha deixado ali Escreve como que foi a situação A hora que vocês deixaram A bolsa guardada Tinha Tava cheio de gente Dentro do vestiado Não Não tinha Não tinha muita gente Na verdade eu nem lembro Porque eu nem prestei atenção Nas coisas que estavam acontecendo E daí Vem o cara Na hora que eu falei Que o cara na recepção Ele chamou Outro funcionário Que veio falar comigo Ele falou Que ninguém tinha achado a bolsa E que eles não se responsabilizaram E que eles não se responsabilizaram E pediram desculpa E daí eu fiquei ali na recepção Enquanto Esperando por mim Esperando por você Tava ali com o Michael O Joshua E daí eu começava a chorar Aí o Michael te ajudou A entrar no aplicativo Do localismo É isso Na hora que vocês já tinham Chego lá E daí eu só começava a lembrar De tudo que tinha dentro Da minha bolsa Tipo Minha bolsa é pequena Mas tinha muita coisa Muita coisa importante Como você sabe Nossa vida é totalmente online Então tinha muita coisa lá E daí assim O Joel chegou O Xande chegou Aí as meninas Ficaram sabendo Lá dentro Também subiram Se trocaram E subiram E daí foi Que eu tava conversando Com elas Expliquei O que tinha acontecido E daí minha amiga Aliás Ela falou assim Mas calma aí Eu me lembro Que quando a gente chegou Não tinha muita gente No vestiário E tinha uma funcionária Que tava fazendo A limpeza do vestiário Que ela Tava ali De onde que a gente Tava trocando De roupa E talvez Possa ter alguma informação Então ela desceu De novo no vestiário E pediu Pra pessoa Que tava lá Naquele momento Que não era a mesma Que ela queria falar Com a A pessoa da limpeza anterior Que tava lá Naquele horário Que nós tínhamos chego E daí a pessoa Perguntou O que tinha acontecido Aí minha amiga explicou Que eu A amiga dela Tinha sido furtada A bolsa e tal Ela falou Olha Então A gente vai fazer o seguinte Vamos até a gerente E daí foi quando Ela subiu Só que nisso Tava rolando Várias outras coisas Eu já tinha Eu já tinha O Joel já tinha cancelado Os cartões Eu tava no caminho Falando no banco Tinha conseguido cancelar O débito Direto no banco Só através do seu nome Ele linkou com a minha conta O de crédito Ele falou O de crédito Não é da conta O de crédito É do departamento De crédito Então vai precisar Falar com ela É E daí Eu já tinha Entrado na minha conta Do eCloud Pelo celular do Mike E ele já tinha saído Com o Xande No estacionamento Porque eu vi Que a gente viu Que o meu celular Ainda estava lá E daí ele começou A dar alerta No celular Alerta, alerta, alerta Então enquanto Os outros dois Estavam Quando eles estavam Pra fora Tentando procurar O Joel tava ali Do meu lado No telefone Tentando cancelar cartão E daí sobe ali Com a mulher Explicando Pra gerência O que tinha acontecido E segundos depois Ela achou o papel Primeiro com o nome De quem tinha trabalhado E a assinatura Da funcionária anterior Isso Exatamente Eu quero falar com essa pessoa Aqui Que estava trabalhando Nesse horário Bem intimidando É Que talvez Ela tenha alguma informação De o que poderia ter acontecido Ter visto alguém E tal E daí Segundos depois De ela ter subido Com essa funcionária E estava conversando Com a gerente Veio o outro funcionário Com a minha bolsa Na mão E falando Que foi Que apareceu Que foi achado Dentro do vestiário E daí Fica aquela Pergunta O que será Que aconteceu Aí abriram E tiraram o dinheiro Que tinha levado Isso Depois eu abri E confirmei Que tinha Que a pessoa Só tinha levado O dinheiro Em torno de 50 dólares Que eu tinha Na carteira Mas o resto Estava tudo lá Celular Chave Meu celular Estava pitando muito Pra quem tem a fone Sabe que quando você Coloca o O Falme Tanto o vibrar Do celular Quanto o apito Ele é muito alto Então minha bolsa Estava chacoalhando De tão alto Que estava Porque os meninos Depois eu olhei No meu e-mail Tinha acho que Uns 50 alertas Que os meninos Tinham clicado Enquanto eles estavam Lá fora Tentando procurar Aí o pessoal Ficou bem sem graça Que trabalhava No lugar lá A gente falou Que foi Tiraram Subtraíram o dinheiro Não Ficou uma situação Sem graça Até pra gente Eles não Eles não explicavam Tipo Não a bolsa apareceu Estava lá no vestiário Não eles só entregaram A bolsa E não falaram mais nada Mas peraí Quem que entregou Quem que entregou Não não A bolsa surgiu lá No vestiário Surgiu tipo assim Um queria falar A gente Ok né Não vai acusar nada A gente não tá falando Que é ninguém Mas ficou uma situação Bem Bem estranha Mas beleza E aí ela abriu Ela falou que não Se responsabilizava Mas Puxa Ficou uma situação Tão estranha Que daqui a pouco Ela falou Não olha A gente se responsabiliza Tem aqui um Um termo aqui Que eles vão Recercer o seu dinheiro Isso Exato Mas enfim A gente tava muito Aliviado nesse momento Daí Tava aquela galera A gente tudo tenso Por causa de senha Por causa de backup De e-cloud De tudo De repente Não eu fiquei Meio traumatizada Fui dormir bem mal Porque eu não imaginei Que poderia acontecer Esse tipo de coisa Por mais que Por mais que a gente Sabe que pode acontecer Em qualquer lugar Teve a solução No negócio Mas fica a lição A lição é Independente De onde você esteja Mantenha um alerta Um nível de segurança A oportunidade Não dê oportunidade Pro erro Para as coisas erradas Acontecerem E esteja Preparado Para perder Um celular A gente vai pôr na vida Tem todas as senhas De tudo lá E de repente Você tá sem Você já tem um plano de ação E a gente sempre ficava Falando desse plano de ação Pra gente fazer backup A gente já tem Mas sabe Quando não tá assim Tão bonitinho Quanto poderia estar Não tá redondo Sim Então a gente pôs como meta A gente ainda não fez Mas a gente colocou Como meta E aí Resolveu Fato curioso Que no dia seguinte Eu fui na academia E olha Tipo assim Daí eu e a Bruna A gente nunca mais Deixa as coisas Eu sempre deixo também No meu armário Assim Agora sim A gente aprendeu A gente vai levar agora O cadeado juntos É a gente sabe A gente pode estar dando Um vacilo Foi também Responsabilidade nossa Porque a gente sabe Que tudo pode acontecer Então agora A gente já aprendeu A lição na prática É E a gente não vai dar E a gente não vai dar mais bobeira Mas daí no dia seguinte Eu fui na academia E eu sempre pego meu celular Eu ponho pra tocar um podcast E ponho ele lá longe Pra não ficar com ele na mão Pra eu ficar curtindo Aí tipo Eu tava assim Nossa eu não posso perder meu celular Nossa Um monte de problema Daí de repente Pum Cessa as músicas do meu celular Eu olho assim Em cima da mureta E onde ele tava lotado Pum Sumiu meu celular Primeira coisa Eu falei caramba Mas foi ontem Em que eu falei pra mim mesmo Que eu não deixaria O celular desassistido Parecia o Homer Sabe Aí eu falei Mano Roubaram o celular Eu não acredito Porque ontem tinha acontecido E Sei lá Estranho Chegava a ser cômico Comigo mesmo Eu falei Não Não é possível Daí eu fui assim Lá na recepção Falei Roubaram o celular Aí o cara Não tá aqui na gaveta Aí eu peguei Porque eu achei Que tava abandonado Aí eu falei Nossa Que parece o destino Pregando uma peça em mim Justamente porque eu tava tenso Daí ele devolveu Mas aí tipo Agora eu não deixo Em lugar nenhum Deixar no bolso É uma sensação muito ruim Assim Eu fiquei De impotência Porque imagina Se eu não tivesse achado Se a Liege Não tivesse lembrado De ter visto Se a Liege não fosse Trazer daqui papel É Exato Ela falou assim Não Eu vou descer lá Eu vou encontrar a sua bolsa Ela começou a falar Que ia levar na delegacia E aí o negócio Foi emgrossão Então Foi bem ruim Mas Fiquem alertas Não esqueçam aí De porcadeado Nas suas coisas Mesmo estando no Canadá Que não é o país Da Alice Como é? É o país da Alice No País das Maravilhas Deixa uma mensagem aí Se já aconteceu com você Se você já foi Se já perdeu alguma coisa Qual que foi o impacto disso Deixa uma dica Pra que as pessoas Possam ler e saber O que fazer antes Disso acontecer Se inscreve no canal Se você não é inscrito Veja vídeos de coisas boas também Porque tem 98% de coisas boas aí E deixa um likezinho aí nesse vídeo Tchau 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 Tchau